Hack de Hacker no Warzone 2 Em certo momento tem muitas empresas Porque sim, são empresas, não são players Pessoas normais, são empresas Criando hacks, exatamente pra esse jogo aqui agora E testando pra Burlar o ricochete e fazer a gente Sofrendo o joguinho, mas Então a gente vem aqui fazer um Hack de Hacker E eu venho mostrar pra vocês o que anda escondido Por trás do Warzone 2, que muita gente Não consegue perceber, por causa que agora A mira é meio bamba E eu vou comentar isso ao longo do vídeo Então deixa o like, se inscreve no canal E bora dar play aqui, pra gente ver Esse React a Hacker, né Que, pra ser bem sincero Eu não queria fazer, né Mas tamo aí E, mano Ele cortou simplesmente a parte do Drop E só já, tipo, mostrou Ele vai cortar, provavelmente ele vai só deixar as melhores partes E a gente vai entender Como um Hack Funciona, mano Só pra detalhar Existe vários tipos de Hack no Call of Duty, tá Isso é desde, não só desde o Warzone Mas, tipo, sempre Em outros Call of Duty Sempre existe o Hack E... Existem inúmeros tipos de Hack, né E um deles É o que vocês já podem perceber Eu acho que já Que até pode incomodar algumas pessoas Na verdade É esse FOV Que é o FOV de 400, né Que ficou tão famoso No final do Warzone 1, né Que é o FOV de 400 Ele está usando 400 de FOV O normal pra nós é 120 E o cara está usando 400 Segundo o Hack que a gente consegue perceber Muito fácil que ele está usando É o Wall Hack Pra quem não sabe O Wall Hack É quando você consegue ver o seu inimigo Por trás da parede E ele, bom Consegue ver o inimigo por trás da parede E a gente consegue ver isso E o próximo Hack também É que... É um Hack até que eu não esperava Que tivesse no Warzone 2 E infelizmente tem também Que é você poder ver a vida, né Dos players Mano, isso é meio roubado Se já era roubado Você poder ver Já o player por trás da parede Saber se ele está miado ou não É... Meio complicado E eu pensei que até poderia ser Tipo, ah, vamos supor É... Pra ele a vida sempre está cheia do player Mas quando ele dá tiro É... A vida do player diminui Assim, tipo, entre aspas Calculando só exatamente Mas não Dá pra ver ali Teve uma hora ali de longe Que apareceu um player Perdendo vida Então, sim É a vida 100% do caso Não sei se conseguiria me entender Mas... Mano É roubado E o próximo também hack Que ele está usando Olha o cara ali Passando meio que placa ali Até rendendo a vida ali E o próximo meio que hack Que ele está usando É o famoso Imbot Pra quem não sabe o que é Imbot É... Bom Como... Explicando Resumidamente Imbot Imbot É mira Bot É robô É abreviação de robô De robot, né E o que que acontece É uma mira de robô Significando que não é você Não é o player que está mirando E sim, entre aspas, um robô O programa, o computador Que você baixou Pra mirar com você E o Imbot Ele não simplesmente Só você atira Ele já vai pegar o tiro Ele tem um botão específico Que você segura Né Você simplesmente vai lá Mira no cara E vou começar a atirar nele Você segura esse botão Que ele gruda, né Olha isso, mano Ele gruda num cara E já vai pro próximo Isso é um pouquinho roubado Principalmente se você tiver Com uma LMG na mão Que é o caso dele, mano E ele já tá com 11 kills, mano Eu nem vi essas 11 kills Acontecer Eu só vi ele saindo Matando todo mundo Aparentemente O botão Ele... Vamos supor Ah, ele sabe que tem um cara ali Daí ele clica o botão Se o botão não grudar Significa que não dá pra matar esse cara Não dá pra varar Não dá pra fazer nada Mas caso ele clique E o botão grude Simplesmente Dá pra matar o cara E agora que eu percebi Ele está trios, né Ele não tá jogando solo Ele tá jogando trios Então desde o começo Todos os caras que estavam perto um do outro Eram amigos E não inimigos Hum, eu não tinha parado pra pensar E perceber isso Ele tá solo versus trios, né Com hack também é um pouquinho mais fácil, né Só um pouquinho Um pouquinho E, bom Eu queria falar pra vocês Que sim, ainda existe hack no Warzone 2, né Bom Sempre existiu, na verdade Quando o MW2 lançou, né A versão paga Eu fiz um vídeo Reagindo também A um hacker E eu comentei com vocês Sobre Que não importa O que a gente faça Sempre vai ter alguém Querendo trapacear Sempre vai ter alguém Querendo tirar nossas vantagens E isso Não são players Na verdade São players, né Mas Mas Não são players Que fazem os hacks, tá Porque Um player Pode ter a conhecimento de programação Tudo Ele pode ser o brabo do brabo Do biru brabo brabo Mas Mas Provavelmente o hack que ele fizer É Ele não vai conseguir Não, não Que barulheira, mano Ele não vai conseguir utilizar Durante Tipo assim No Warzone Porque o ricochete Não vai deixar Provavelmente o ricochete Ele já é muito treinado Pra Simplesmente detectar os hacks Mais padrões Por isso que ninguém vê Todo mundo usando o hack, né Mas Olha aí Agora ele tá Ele não tá apertando o botão, né Então Meio que o ricochete Já é treinado Agora existe Pessoal Não são players, tá Que fazem hacks, tá Porque o que fazem hacks São empresas Sim, são empresas Existem empresas Principalmente chinesas Só 98% São chinesas Mano, olha O hack não tá deixando Ele mirar nos caras perto, mano Ai, que roubado Então 98% Das empresas São chinesas Que fazem hack E depois que eles Tipo assim São muitas pessoas São muitos computadores Testando ao mesmo tempo Tentando quebrar código Assim Pra sim Formar Bom, o hack E quando um dá certo Eles simplesmente lançam Pelo um preço exorbitante Né E geralmente É por faixa de 200 dólares, tá Então Até fiz uns vídeos De um Warzone 1 Que eu Que eu vi os caras Utilizando esses hacks pagos De mil reais No caso Convertindo pra gente Na verdade Dá até mais de mil reais E Realmente são apelões demais E provavelmente Na verdade Eu tenho certeza Que esse hack é pago Porque um hack Pra ser lançado de graça Tem que ser algum hack Muito fácil de fazer Tem que ser um hack Que todo mundo Consiga ter acesso Entendeu Tem que ser um hack Que talvez Possa até ser pago Mas vaze Entendeu Então Quando você Só uma coisa Uma dica Pra todos vocês Quando vocês forem Tentar Na verdade Nunca tentem Nunca tentem Baixar hack Em nenhum jogo Isso é feio É feio É errado Mano Olha isso Que roubado Nunca tentem baixar hack Porque Pode ter certeza Que se o hack Não for Alguma coisa muito comum Tipo sei lá Hack Powerzone Você pesquisar no youtube Você vai achar vários vídeos Vários vídeos Eu vou dar uma novidade Pra vocês 99,9% São vírus Tá Porque os hacks Originais são pagos Tá Eles são muito pagos E é muito difícil Um hack vazar Porque quando um hack vaza Simplesmente a Activision Tem mais conhecimento dele E já corrige no próximo Update do jogo No próximo update Do ricochete né O jogo as vezes Nem precisa atualizar Ele já corrige normalmente E as vezes você pode Tipo assim Ah Até consegui iniciar o jogo Com o hack Mas dai Você vai jogar uma partida Vai clicar um botão Que é esse botão De puxar a mira O jogo já vai perceber Que você tá com algum Algum botão Alguma coisa fazendo Por você E simplesmente vai te banir Então Isso foi muito bom Ele tentando alocar A mira no cara E alocou no bote Vindo no helicóptero Isso foi realmente muito bom Mano Então Hack simplesmente é uma praga Não importa o jogo E Se você já usou hack E se arrepende É como se fosse um pecado Se você já usou hack E se arrepende Comenta aí nos comentários Fala aí Eu já usei hack Tá um jogo Por causa disso E isso E isso E me arrependo Não faria de novo E hoje em dia Não faço nunca mais Comenta aí Eu quero saber as suas histórias Se alguém tem uma história de hack Ou algum amigo Que usou hack Se você denunciar Um seu amigo Que usa hack Você terá perdão Vamos supor Eu uso hack Eu já usei hack Só que eu denuncii meu amigo Nos comentários aí Então você terá perdão É a delação premiada Tá, eu tô brincando Mas comentem se vocês têm alguma história Alguma história Entre aspas Não você Também se você tiver alguma história De você Já usou hack alguma vez Mas se você tem alguma história Engraçada de hack Que já aconteceu com você Em algum jogo Não sendo principalmente você Usando hack Mas já aconteceu alguma história De hack engraçada Comenta aí que eu quero saber As suas histórias E agora vamos ver O que que ele vai saber Mano, ele já tá com 25 kills Enquanto é que eu falo com vocês 25 kills Mano Olha, pra ser bem sincero Bem sincero Eu achei isso um pouquinho roubado Mano, imagina se ele ainda tivesse Aquele helicóptero Aquele outro helicóptero Imagina Ele Porque Pra quem não sabe Tinha um helicóptero No começo do Arsoli 2 Que é Que era um helicóptero mais Parrudo Eu acho que ele é o helicóptero Do Guerra Terrestre Era um helicóptero Que você simplesmente pegava Ele era muito lento Muito, muito lento mesmo Mas quando você soltava ele no ar Ou você saia dele Ele ficava lá planeando Ele não fica Tipo, era muito Ele descia muito devagar Eu fico imaginando Se ele pegasse Se tivesse esse helicóptero ainda Ele simplesmente pegava Entrasse dentro do Dele E ficasse lá em cima Atirando em todo mundo Porque o helicóptero Simplesmente demorava um ano Pra descer E ia ser engraçado Tá Ele já pegou mais um cara Esse daí aparentemente Tava Não solo Mas Separado Eu acho que é do teammates dele Ó Ó o cara Mano Que dó O cara ainda agachadinho Mano Mano Ainda agachadinho Isso é sacanagem Que sacanagem com o cara O cara tá vindo Uma maciota De mansinho E simplesmente O cara de hack Viu tudo Pra dentro da parede Não, cara Pedindo Por favor Não quim Não quim Então ele vai Killar seu amigo E vai te killar De qualquer jeito Ele vai te killar De qualquer jeito Ele não te killou Ele killou teu amigo Mano Outra coisa LMG, mano Pô, o cara já tá de hack Ele quer apelar ainda LMG é uma arma muito forte Agora com o recuo Desse jeito Simplesmente Ele não tem recuo, né A mira dele é loca Então ele tem muita bala Muito poder de fogo Muita velocidade E mira estabilizada É complicado E nem eu tava falando No começo desse react Aqui pra vocês É Hoje em dia No Warzone 2 Você tem um recoil Visual Mais diferente Do Warzone 1 Por mais que sua mira Não esteja subindo A sua câmera Esse risquinho na tela Vai começar a tremer Assim Por mais que a arma Não tenha recoil Muito recoil vertical Horizontal Mas a tua mira A tua câmera vai tremer É o famoso recoil Eu esqueci Eu esqueci o nome aí Record câmera no caso Mas isso não afeta você Mas o problema é o seguinte Ficou muito mais fácil Pros hackers disfarçarem Porque antigamente Antigamente Um cara que tipo assim Não usava hack Mas tinha uma mira muito boa Dava pra ver Que ele ia Pelo menos 1, 2, 3 tiros Ele ia pinar Ele simplesmente Ele não ia acertar Porque ele simplesmente Errou o tiro Não é impossível Humanamente possível Você acertar todos os tiros Sem estar usando o hack Agora com o Arzone 2 E quando tinha um hack No Arzone 1 No caso Você não percebia Esse cara errando Então você simplesmente sabia Ele é um hacker Ó a Ivara Você simplesmente percebia Que ele era hacker Mas no Arzone 2 É um pouquinho mais fácil Dos caras disfarçar Porque com esse recoil visual Lembrei Recoil visual Os cara vai Mano Os cara atira Por mais que ele esteja de hack A mira esteja sempre estabilizada Na sua câmera Ela vai ainda dar tremidinha Por causa do recoil visual E assim Quando você olha aqui O que eu falo Mano Esse cara não está chitado Não olha como ele pinou Mas ele não pinou É só o recoil visual Isso Isso é frustrante aí Isso é frustrante aí Ele já está com 32 kills Ele já está com 32 kills Errado Errado E galera Se você está assistindo até aqui Não deixou o like ainda Por favor Deixa o like aí Fortalece demais Se inscreve no canal Aqui eu trago sempre As melhores vídeos e dicas Trago live aqui também pessoal Trago conteúdo aqui no canal Todo dia Se tiver vídeo Vai ser meio dia E se não tiver vídeo Vai ser live E já pegou esses dois Isso faz sacanagem E se não tiver vídeo Meio dia vai ter live Três e meia da tarde Beleza Então ou é vídeo É live no canal Mas saiba de uma coisa Tem conteúdo aqui todo dia Então sempre tem conteúdo aqui Para você sorrir Porque o seu sorriso É tão... Não desculpe Eu não vou cantar Eu sou muito ruim na cantoria Mas tudo bem Ele já está com 34 Que liso Meu parceiro Não vai parar não 35 agora Mano Ele não dá tempo Para os caras mirarem nele Ah ele pegou Ah ele pegou logo Numa... Castob 74U Ah castob 74U Já está escutando os caras Mano nos Estados Unidos Blob assim é muito mais fácil Você escutar o microfone dos caras né Porque... Mano É tudo... Mano toda vez que eu falo Em questão dos servidores americanos né Pro Warzone É sempre uma questão de matemática Tá ligado? Porque... Bom No servidor americano tem mais players Consequentemente tem mais players com microfone E consequentemente tem mais players piores Tem muito mais players melhores E tem muito mais lobbies Tem muito mais servidores Tem muito... Então tipo tem muito mais tudo Então consequentemente por matemática Tem mais pessoas com microfone Então... É muito mais fácil Você vê que tipo Todo... Quase todo trio Tipo... 50% dos trios que ele está trombando aí Tem microfone E os caras estão nem aí mano Tipo assim Geralmente são pessoas que nem sabem Dessa função de troço de proximidade E aí meu pai E aí E aí Você foi explodido por uma mina Meu parceiro E aí O que que tu vai fazer? O que que tu vai fazer? Beleza Tem dois caras Ih Estucou Ih Estucou O que que você vai fazer agora Meu parceiro Tu é hack mas não é dois Você morrer e ninguém te ressar Foi um Cadê o outro? Oh tá deitado Uh Mina Ele poderia tentar varar né mano Ele sabe que o cara está ali em cima É só... Mano é só varar Ele está com o LMG O chão é de madeira em cima É só ele mirar para cima E matar o cara Que roubado O cara conseguiu Mano como é Mano Você vê Ó Quem usa hack é ruim Só tipo assim 90 Ó finalmente ele pensou Quem usa hack pessoal Sabe de uma coisa É ruim A pessoa que usa hack é ruim Tá Ele é ruim Então Não saibam que o cara vai usar uma atitude inteligente Sabe A não ser que existe algum pro player que use hack Mas sei lá Para tentar ganhar campeonato Daí eu entendo Que vai ter hacks Que não são ruins E simplesmente ele morreu Ele faleceu Ele vai voltar à vida e vai morrer né Provavelmente é isso É F Ele morreu com quantas kills mano 37 Kills Mano 37 kills É muita coisa Então galera Caso vocês tenham gostado desse vídeo Queiram mais react A hacker Mais react a partidos aleatórios Deixa o like Comenta aí embaixo O que é mais react Essas coisas que eu vou tentar trazer o máximo aqui Para vocês Beleza Aqui está aparecendo um vídeo Que eu fiz dos tiktoks mais engraçados De Call of Duty Que realmente está muito bom aquele vídeo Então é isso Deixa o like Se inscreve no canal Caso você tenha gostado desse vídeo Se eu tirei um sorriso do seu rosto Um grande abraço do Guilherme Aqui está aparecendo Playlist de Warzone 2 Dicas Caso você queira melhor no jogo E é isso Fiquem todos com Deus Valeu Falou E fui